Fala galera, bom dia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro Negro, você que tá chegando aqui eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que tá no YouTube eu convido a se inscrever aqui no botãozinho que tá aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, a gente chega aqui mais uma vez com muita informação do Mengão pra vocês. Aí o Túlio Mene mandou o seguinte, o seu panorama de chegadas e saídas do Flamengo, e aí ele falou que chegadas por ele o Flamengo teria aí aproximadamente 65 milhões de dólares gastos, né? Foi muito difícil, Túlio, mas vamos lá, 16 milhões já foram gastos com o De La Cruz, o segundo volante meia e ponta já tá ticado ali, ok, 16 milhões, Uruguai e o De La Cruz. Armador reserva pro Arrascaeta, Rodrigo Garro, argentino, 10 milhões de dólares. Esse aí a gente vem falando muito, muito bom jogador, tá aí também na mira do Corinthians, só que o Corinthians não tem dinheiro pra contratar o Thiago Maia, tá querendo colocar jogador, o Fausto Vera pedindo Thiago Maia mais um porque tá sem condição de contratar, então não adianta a gente pensar que o Corinthians tá em alguma parada. Mas a gente teve setorista de Corinthians dizendo que o Corinthians tá tentando a contratação do Garro. É um jogador que seria espetacular pra disputar a posição com o Arrascaeta. Ponta direita pra disputar a posição com o Luiz Araújo, tá? Benjamin Holheiser, lá do Estudiantes de La Plata, argentino, entre 10, 13 milhões de dólares, mas 10 milhões de dólares o Benfica ainda não apresentou nada, deve levar, deve ser suficiente pra levar o jogador, o Benjamin Holheiser, para o Flamengo. O lateral esquerdo, pra disputar a posição com o Ayrton Lucas, é o Vinha. O Vinha, 7 milhões de dólares, 6, 7 milhões, o Flamengo teria oferecido 6. A gente fala que a informação que chega é que o Flamengo tá interessado no Vinha, conversou, já teria acertado, inclusive o próprio Globo Esporte, outros veículos trouxeram que o Flamengo já estaria acertado diretamente com o staff e com o próprio Vinha, né? E aí teve um posicionamento da Roma, tá? A gente continua aqui nessa lista. Então, o Vinha, 7 milhões de dólares, aproximadamente, pro Flamengo contratar. E aí eu vou parar a lista rapidamente das possíveis chegadas, né? De nomes que interessam, que em algum momento já foram especulados, e a gente tá falando de um valor total aqui que daria. Pra gente poder falar da atitude do Vinha, que agitou a torcida do Mengão, tá? Ele andou curtindo postagens aí relacionadas ao Flamengo e curtiu a foto aí de Nicolás de Delacruz e sua família com a camisa do Flamengo. Ele claramente mostrando que quer vir pro Mengão. Ah, mas é porque ele é amigo do Delacruz. Ele não ia. Ele ia curtir qualquer outra foto, mas ele não ia ficar curtindo foto que tem camisa do Flamengo, né? Ele claramente, ele quer vir pro Flamengo. A questão da Roma, a gente teve aí o dirigente da Roma, né? Ele falando que o Flamengo ainda não fez qualquer tipo de proposta, tá? O Thiago Pinto, né? Falou ainda também que o time italiano é irredutivo em relação ao valor da multa do jogador de 10 milhões de euros, 53 milhões de reais na cotação atual. O Flamengo não ia querer pagar esse valor. Tem ainda envolvimento do Sassuolo e tal. A questão toda é que é um valor aí muito alto, né? Muito alto pro Flamengo pagar. Então, o Thiago Pinto abriu o jogo aí, né? Também sobre essa questão que o Flamengo não fez uma proposta ainda, tá? Ele dizendo aí que ele quer receber 10 milhões de euros, que é o valor da multa que daria 53 milhões de reais na cotação atual. E aí, caso o Flamengo não chegue nessa quantia, o Sassuolo continua com o jogador. Então, a informação é do nosso parceiro, o jornalista Renan Moura, tá? Inclusive no nosso programa Olho no Lance, mas é importante a gente trazer aqui que o vinha, tá? Segundo o dirigente lá italiano, o Flamengo não fez a proposta de estar tratando diretamente com o staff do jogador. Mas é uma possibilidade, né? O Flamengo conseguir essa contratação. O Flamengo não vai pagar o valor de multa novamente como pagou do De La Cruz. O Flamengo vai querer pagar parcelado, vai querer chegar num valor no meio termo ali. E ainda assim, eles terão que repassar um valor ao Sassuolo, né? Olha só. Então, vamos continuar aqui a nossa lista. Que a gente já estava aqui no jogador, no zagueiro para disputar a posição com o Léo Pereira e Fabrício Bruno. Léo Ortiz, aproximadamente 6 milhões, 6 milhões e meio de euros. Tá ali, ó. Ticado, ok. Tá vindo, inclusive, passar informação pra vocês que a diretoria do Flamengo está já se preparando pra anunciar também o Léo Ortiz, um presente pré-Réveillon pra torcida do Flamengo. A diretoria do Flamengo tenta apresentar, anunciar Léo Ortiz antes do final do ano, tá? E aí, teve uma informação, apesar de eles estarem aí, já com tudo muito perto de ser fechado, teve a informação que o Flamengo teria oferecido o Mateuzinho. Não há confirmação dessa informação. Saiu na Itatiaia que o Flamengo teria oferecido o Mateuzinho, né? Como moeda de troca pra ajudar na contratação do Léo Ortiz, mas a informação que se tem é que a operação tá sendo feita toda em dinheiro. Não teria envolvimento nenhum de jogador, né? O Bragantino queria envolver somente um jogador. O Bragantino queria o Matheus Gonçalves, tá? Isso era um desejo do Bragantino. Eles tentaram, de todas as formas, envolver o Matheus Gonçalves. O Flamengo preferiu melhorar a situação financeira, então, diretamente com o Bragantino. Zagueiro aí, então, pra disputar posição ali, já que tem possíveis saídas na zaga. Também o nome Sebastián Cáceres, né? De 8 milhões de dólares, aproximadamente, 8 milhões de euros. Uruguaio, né? O uruguaio Sebastián Cáceres aparece aí como uma possibilidade também. O Túlio Mene, nosso membro lá do grupo, do clube VIP, né? Mandou todos esses nomes que já foram, em algum momento, cogitados no Flamengo. Volante pra disputar posição com o Alan e ali com o Pulgar. Pulgar é difícil, né? Pra ser o reserva do Pulgar. Disputar a reserva do Pulgar. Fausto Vera, 5 milhões de euros. Mas aí pode envolver uma troca com o Corinthians, envolvendo o Thiago Maia e mais um jogador. Embora não seja muito o formato de negócios que o Flamengo faça. Lateral direito, né? Pra disputar posição com o Varela. Surge também o nome do Léo Godói, né? Argentino. Tanto Fausto Vera quanto o Léo Godói, argentinos. O Léo Godói estaria avaliado aí em 3 milhões de euros. Então são algumas possibilidades que se o Flamengo cumprisse todas, estaria gastando 65 milhões de euros. Ou dólares ali. Vamos fazer um dólares, euros. Não dá pra gente saber porque alguns jogadores são em dólares, outros são em euros. Mas é isso, tá? Vendas. O Flamengo tem a possibilidade de venda acompanhando aí os interesses, as propostas que chegam. O Túlio pegou e fez aqui uma por uma 65 milhões também de euros. Então vamos colocar euros. 65 milhões de euros de possibilidade de vendas. Matheus Gonçalves, 20. Vitor Hugo, 18. Wesley, 14. Matheus Cunha, 8. Tiago Maia, 5. Então ele equipara aí a possibilidade de vendas com as compras. E seria uma reformulação espetacular do Flamengo. E aí, vocês aprovam essa reformulação feita pelo nosso assinante aí do Clube VIP? Eu achei interessante, né? Vale a gente lembrar que o Flamengo, com oito vendas, bateu o recorde de receita com garotos do Ninho em 2023. O Flamengo teve oito vendas e bateu o recorde. Olha, o Flamengo encerrou o ano com a maior receita de sua história, com venda de garotos do Ninho, 245 milhões e 920 mil reais. Então quase 246 milhões de reais em vendas de garotos em 2023. O valor superou aí, com sobra, o previsto no orçamento. As transferências de Matheus França por 104 milhões e João Gomes por 103 milhões para a Crystal Palace e Wolverhampton, respectivamente, impulsionaram aí as receitas. Então, sensacional. Para vocês terem uma ideia, 2022 foram 51 milhões, 2021 foram 118 milhões, 2020 foram 170 milhões, 2019 foram 226 milhões, olha, chegamos perto, né? 2018 foram 20 milhões, 2017 foram 180 milhões, tá? Então o Flamengo conseguiu bater recorde na venda de garotos do Ninho, né? Isso prova que o Flamengo é um excelente formador e um clube que tem um mercado incrível na Europa. Agora a gente vai falar mais um pouco aqui da questão de mercado da bola, né? Porque a gente já falou do Vinha, da possibilidade dele ter agitado a torcida do Flamengo, da possibilidade de chegada dele, anúncio de Léo Ortiz também que se aproxima, né? E o zagueiro da seleção equatoriana foi oferecido ao Flamengo, tá? O Félix Torres aí foi oferecido, jogador aí do Santos Laguna, do México, né? O staff do jogador entrou em contato com a diretoria do Flamengo para oferecer aí o jogador, tentar fazer uma negociação, segundo o Vener, né? Um empresário aí também brasileiro, também participou aí dessa intermediação. Ele foi oferecido, mas a diretoria está focada no Léo Ortiz, em anunciar logo o Léo Ortiz e ainda não pensou no nome de um segundo zagueiro, tá gente? Então, o nome é mais um desses nomes aí oferecidos ao Flamengo que entra rapidamente em pauta, mas as prioridades são outras, né? Na zaga, a prioridade nesse momento é a contratação do Léo Ortiz. E o River Plate toma uma atitude aí, por causa do Flamengo, uma atitude anti-Flamengo, anti-clubes ricos, né? O River Plate aí tomou essa decisão após a venda, né? Venda forçada de Nicolás de la Cruz, né? Ele que é considerado um craque lá, é ídolo da torcida do River. Houve muita pressão, muita tristeza por lá. E então o River decidiu, né? Que após a perda do Uruguai, o de 26 anos, irá aumentar, tá? Pra dificultar as próximas saídas, né? As situações, o River Plate vai aumentar o quanto puder as multas dos jogadores, tá? Então, eles não iriam negociar. A informação que chega da Argentina é que, mesmo que o Flamengo fizesse uma proposta próxima dos 16 milhões, eles não iriam vender. Se eles estivessem com uma multa, por exemplo, de 30 milhões de dólares do De La Cruz, se o Flamengo chegasse com 18, eles não venderiam. Pra vocês terem uma ideia, o River tem dinheiro, tem a situação confortável e não venderia o De La Cruz ao Flamengo. O Flamengo só conseguiu porque pagou a multa, tá? Então, o anúncio oficial aconteceu nesse final de semana, perto do Natal, e após essa confirmação, o River Plate tomou essa nova decisão aí. Assustados e surpreendidos com o poderio financeiro do Flamengo, os argentinos pretendem elevar a multa contratual dos seus principais jogadores pra não deixarem que esse tipo de transferência vire algo normal. Estão com medo. O Flamengo está gerando medo nos clubes sul-americanos. A atitude do Flamengo faz com que as multas contratuais subam porque estão com medo de perder jogadores para o malvadão. Olha que loucura, né? A gente fica, por um lado, feliz, mas por outro, preocupado. Porque aí os valores vão subindo, né? O Flamengo, sem querer, porque ele foi fazer a parte dele, contratar o De La Cruz, ele inflacionou o mercado. Agora, os valores lá na Argentina ficaram mais altos. Argentina, Uruguai, eles vão colocar multas mais altas. E vão ter capacidade de cobrar mais também pelos jogadores, já que a multa é bem mais alta, né? Mas, em contrapartida, há uma valorização do futebol brasileiro também, né? A Mubadala faz uma nova proposta aos clubes da Libra, tá? O Fundo de Investimento do Emirado dos Árabes fez uma nova proposta que acontece após a última ser recusada pelos organizadores da Libra, que é liderada por figuras como o presidente Rodolfo Landim do Flamengo e outros presidentes de clubes que estão na Libra. Os termos da nova proposta apresentam mudança significativa na estrutura. Agora, a Mubadala não está mais concentrada em adquirir parcela dos direitos televisivos dos clubes por um grande período de tempo. Neste momento, o Fundo de Investimentos propõe a criação de uma agência especializada na gestão e venda de direitos de TV do Campeonato Brasileiro, tá? Então, eles querem ser parceiros, ter 50-50 nisso. O outro ponto importante é a garantia de receita mínima. O Fundo de Investimento se compromete a assegurar um valor de 1,4 bilhão anualmente. Olha, anualmente é um valor, tá? É uma garantia mínima de 1,4 bilhão. O valor ainda pode aumentar conforme o número de clubes participantes da Libra na Série A do Brasileirão. Esse ponto traz segurança para os participantes da Libra, pois caso a receita feche em menos do que o valor oferecido pela Mubadala, o Fundo de Investimentos completaria, tá? Então, vale lembrar que hoje a Libra é composta por 18 clubes. Flamengo, ABC, Atlético Mineiro, Corinthians, Grêmio, Guarani, Ituano, Mirassol, Novo Horizontino, Palmeiras, Paysandu, RB Bragantino, Sampaio Corrêa, Santos, São Paulo e Vitória. Da Série A, Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians, Grêmio, Palmeiras, Bragantino, 6, São Paulo, 7, Vitória, 8, tá? 8 clubes da Série A. O Santos caiu e enfraqueceu a Libra, tá, gente? É, o Santos enfraqueceu a Libra. E aí tem outros clubes até considerados bons na Série B e tal, mas eu vou falar para vocês. tem 8 equipes na Série A, né? Ainda não conseguiu trazer todo mundo para o lado de cá da Libra, mas com esses valores e com essas promessas feitas pelo grupo, né? Eu acho que a tendência é aumentar. E você, o que você acha? Você está aprovando a criação da Liga? O que você está achando da Libra? Comenta aqui, comenta também aqui sobre o mercado da bola, que eu vou gostar de ler. Tamo junto, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui no botãozinho que está aqui embaixo.